Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eduardo Braz aqui hoje para mais uma análise de luvas aqui no canal Eu queria já pedir para você curtir o vídeo Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora mesmo pessoal, aproveita Vamos lá, porque hoje tem análise de mais uma luva da RG8 Da RG8 Goalkeeping, marca brasileira do meu amigo Rodney E essa luva aqui é um lançamento, tá? Eu vou mostrar para vocês que bacana pessoal, vou fazer aqui uma pré-análise Depois eu vou fazer um teste de campo, tá? Se você está vendo esse vídeo daqui a algum tempo, pode ser que o teste de campo já esteja aqui em cima Tá bom? Se não apareceu ainda, vai aparecer daqui a alguns dias, beleza? Vamos então falar um pouquinho para vocês da luva Vou começar aqui pela embalagem Olha só, a embalagem padrão de todas as luvas da RG8 Uma biela Vamos lá, vou mostrar para vocês Essa luva aqui é muito bonita, gente Gostei pra caramba do desenho dela Olha só, vamos começar aqui pelo do urso E agora Pela palma Tá? É uma luva que tem bastante látex Você pega assim, praticamente é só látex Só látex que você sente Vamos começar com as características dela Começando pelo dorso Olha só Ela tem aqui um dorso todo em látex natural Tá? Tem também um micro mesh Aqui por baixo Eu diria que é um mesh 3D Tá? Que faz aqui o rindo da luva para ajudar na respiração Tá? Tem aqui a logo da RG8 Aqui o mesh 3D também Tá? E a palma, gente Essa luva aqui, como vocês podem ver Ela é uma luva feita em corte negativo Tá? É uma luva que eu senti Quando eu vesti ela Eu senti muito parecida com aquela Nike SGT Se você conhece a SGT Ela é muito parecida É a mesma sensação assim Mas tem uma coisa diferente nessa luva Que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês Olha Voltando aqui pra palma A gente tem aqui ó Um látex alemão de 4mm Tá? Temos também o V-Knot Tá? O corte negativo Que tem as costuras internas Até mesmo na lateral aqui ó Também é látex É todo o dedo envolvido em látex Tá, gente? Então é uma sensação bem gostosa De você vestir essa luva Tá? E vamos mostrar pra vocês então A munhequeira Olha só Achei super bonito aqui ó Esse design aqui Tem uma pequena área de personalização Vamos abrir aqui a munhequeira E a cinta Bom, a cinta Ela é elástica Tá? Com dois pontos de fixação É uma munhequeira Larga Que eu gosto bastante Como vocês já sabem Eu acho que dá uma firmeza Muito boa pro pulso Tem aqui uma alça Pra ajudar a calçar Tá? A munhequeira elástica Cinta elástica De duas voltas E o que é bem legal Nessa luva É porque ela tem Um silicone interno Tá? Pra evitar Com que os seus dedos Se movam lá dentro Não é totalmente Mas são Diversos pontos Você sente diversos pontos Da luva Com Essas aplicações De silicone Isso é muito interessante Tá? Ela tem também um corte Aqui ó No dorso Assim ó Pra poder facilitar Na hora de você Fechar a mão Tá? E no geral É uma luva Bastante Bastante macia Bem gostosa mesmo E Vamos calçar a luva Ver como ela fica Muito bem Aqui estou então Vestindo a LM Power Tá? Da RG8 Goalkeeping Olha só gente Essa luva aqui Ela é tamanho 9 Tá? É o meu tamanho Que eu visto Então ela ficou Super certinha Tá? O tamanho dela Respeita Completamente Os tamanhos 9 É 9 É 9 Mesmo Tá? Como é uma luva Também de corte Negativo O ideal Realmente É que ela fique Bem certinha Na mão A proposta É essa De você ter Essa sensibilidade Na bola Então pra isso É importante É importante Que ela fique Num tamanho Certo Na mão Tá? Uma luva Bastante confortável Tem uma Boa mobilidade Tem o silicone Interno Que é uma sensação Diferente Porque Não são todas as luvas Que tem São pouquíssimas Luvas na verdade Que vem com esse Recurso Tá? Com essa Característica E O que mais Que eu posso Falar pra vocês Vamos falar Pra vocês Do gripe Vamos fazer Um pequeno Um pequeno teste Aqui Olha só Tranquilo 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 Bom Mas pra chegar Nesse gripe Pessoal Não foi fácil Essa luva Ela veio Com muito Muito Muita resina Na palma Pra poder proteger A luva Durante o armazenamento Durante a produção Eles colocam Um produto Aplicam Um produto Na palma E esse E essa E essa luva Em especial Eu nunca vi Uma luva Com tanta resina Que nem essa Eu cheguei Ela escorregava Assim De tão oleosa Que ela estava Então eu precisei Fazer Aproximadamente Quatro lavagens Pra ficar Boa Como ela está Hoje Tá? É Vamos falar Aproveitando aqui Se você comprar Essa luva Eu vou falar Pra vocês Como é que eu Lavei ela Tá? A primeira Lavagem Eu fiz com o shampoo Johnson Tá? Não Ficou bom ainda Porque eu senti Que não tirou A Boa parte Né? Dessa Dessa resina Aí eu fiz Eu lavei Com detergente Neutro pH neutro Né? Um detergente Que é Desengordurante Um detergente Neutro Desengordurante E esse detergente E esse detergente Sim Ele realmente Limpou Deixou A luva Limpa Tá? E aí já Melhorou Demais O grip Tá? Então Agora Eu Inclusive Hoje Eu treinei Com essa luva Eu fiz O meu primeiro Teste Eu treinei Não vou falar Pra vocês Ainda O que eu achei Você vai ter Que esperar O vídeo Do teste De campo Eu vou Fazer Mais um Joguinho Com ela Aí eu Vou juntar Esse treino De hoje Com o joguinho E vou falar Pra vocês O que eu achei Beleza? Então É aí agora Que ela tá Com quatro Lavazes Eu tô sentindo Ela com Um grip Muito Muito Legal Olha Uou Beleza Beleza Muito bacana Mesmo Bom Vamos lá Então gente Essas são as Características Dessa luva Se você quiser Adquirir a sua É só Entrar em contato Com o Rodney Eu vou deixar O whatsapp dele Aqui ó Na descrição Do vídeo Pode Encomendar a sua Ele vai enviar Pra você Pra qualquer lugar Do Brasil Se você mora Em São Paulo Ele entrega Via motoboy De graça Na sua casa Legal né gente Essa luva Ela tá com Um preço De aproximadamente 220 reais Tá E é uma Excelente compra Tá Uma luva Muito bem acabada Todo mundo Que viu Falou Puta Que luva Bonita Meu treinador De goleiros Hoje Ele viu Falou Caramba Que luva Bonita É uma luva Que chama atenção E Que vai fazer Você Realizar Grandes Defesas Tá bom gente Muito obrigado Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E eu vejo vocês Claro Sempre Sempre No próximo vídeo Tchau 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 Tchau